A Subsecretaria de Vigilância em Saúde da Secretaria Estadual de Saúde divulgou o número de casos confirmados de febre amarela silvestre em humanos em todo o estado Na cidade de Casimiro de Abreu foram diagnosticados sete casos sendo uma morte Em São Fidelis e São Pedro da Aldeia também um caso No Noroeste, na cidade de Porciúncula, uma pessoa morreu Ainda no relatório da saúde foram confirmados dois casos de febre amarela em macacos Nas cidades de Campos dos Coitacazes e em São Sebastião do Alto